Leitura do livro do profeta Isaías Isto diz o Senhor sobre Ciro, seu ungido Tomei-o pela mão para submeter os povos ao seu domínio Dobrar o orgulho dos reis, abrir todas as portas à sua marcha E para não deixar trancar os portões Por causa do meu servo Jacó e de meu eleito Israel Chamei-te pelo nome, reservei-te e não me reconhecestes Eu sou o Senhor, não existe outro, fora de mim não há deuses Armei-te guerreiro, sem me reconheceres Para que todos saibam, do Oriente ao Ocidente Que fora de mim, outro não existe Eu sou o Senhor, não há outro Palavra do Senhor Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses Paulo, Silvano e Timóteo A Igreja dos Tessalonicenses Reunida em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo A vós, graça e paz Damos graças a Deus por todos vós Lembrando-vos, lembrando-vos sempre em nossas orações Diante de Deus, diante de Deus nosso Pai Recordamos sem cessar a atuação da vossa fé O esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo Sabemos, irmãos amados por Deus Que sois do número dos escolhidos Porque o nosso Evangelho não chegou até vós somente por meio de palavras Mas também mediante a força que é o Espírito Santo E isso com toda a abundância Palavra do Senhor Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes Para dizerem a Jesus Mestre, sabemos que és verdadeiro E que de fato ensinas o caminho de Deus Não te deixas influenciar pela opinião dos outros Pois não julgas um homem pelas aparências Diz-nos, pois, o que pensas É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse Hipócritas Por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto Levaram-lhe então a moeda E Jesus disse De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam De César Jesus então lhes disse Dai, pois, a César o que é de César E a Deus o que é de Deus Palavras da salvação Ao imprimir sua face na moeda Ao imprimir sua face na moeda O César, rei, se colocou no lugar de Deus Ele construiu uma imagem dele como se fosse ele um Deus E assim ele queria ser adorado Então, diante disso, temos essa célebre frase Daí, pois, a César o que é de César E a Deus o que é de Deus Então podemos nos perguntar, gente O que é de Deus e o que é de César? Como podemos discernir o que é de Deus E também o que não é de Deus Então as leituras de hoje Nos ajudam a clarear isso A responder Penso que de Deus É nós É eu É você É o ser humano É a criança que vai ser batizada É o pai É a mãe É o jovem É o homem e a mulher Todos nós Somos de Deus Não somos de outra coisa Nós somos de Deus De Deus nós voltamos Nós viemos E para Deus nós voltamos Por quê? Porque nós fomos criados, gente Lembre-se sempre Nós fomos criados O livro do Gênesis A sua imagem E também a sua semelhança E como vimos na primeira leitura De Deus são os procedimentos justos Procedimentos de amor De honestidade De integridade De compromisso com o próximo Enfim, tudo o que gera a vida E defende Isso é de Deus De César São os poderes deste mundo Que não servem Mas oprimem A arrogância A prepotência A hipocrisia As aparências A falta de solidariedade De compromisso com a vida E por aí vai Essas coisas, gente Precisam ser banidas Devolvidas Porque uma pessoa de Deus E você e eu Somos de Deus Nós não podemos guardar No nosso coração Por muito tempo E nunca Tais sentimentos E tais procedimentos Maus Isso a gente tem que devolver Para César Isso é de César Não é de Deus Então com isso A liturgia de hoje Nos convida a fazer Uma revisão De nossas ações Para podermos fazer Escolhas acertadas Ter atitudes Que nos conduzam No caminho de Deus Como fez A comunidade De Tessalônica Na segunda leitura Que ouvimos A primeira carta Aos Tessalonicenses É o primeiro escrito Do Novo Testamento E neste trecho De hoje Nós encontramos aí O relato Cheio de esperança De São Paulo Por ver essa comunidade Trilhando Os caminhos de Deus Vendo essa comunidade Vivendo as virtudes Quais virtudes? Da fé Da esperança E da caridade Fé Esperança E caridade Fé gente O que é ter fé? Fé é a gente Ver as coisas Como Deus vê Ver tudo Como Deus vê Esperança É aquilo que nos move A esperança Está em nós Cristãos A fé nos move A esperança Sempre com esperança E a caridade E hoje inclusive Nós vamos praticar A caridade No ofertório Ontem e hoje É o dia mundial Das missões Para a infância Missionária A nossa igreja Que tem obras Missionárias No mundo todo Inclusive da nossa Diocese O padre Atílius Atico Padre Atilin Está na África Está na África Faz três anos Trabalhando em missão Numa região Muito difícil Está lá A irmã Mônica Paulos Minha prima Está há 16 anos Na África Trabalhando em missões E assim Leigos Uma jovem Lá de Passo Fundo Sei eu Uma jovem De Passo Fundo Não lembro o nome Dela Também está na África Em missão A serviço Formada em comunicação Então Lembrando assim As obras missionárias Serviços missionários No mundo todo Né Então Fé Esperança E caridade Né Quando a gente Cultiva Estas virtudes Exigentes No nosso coração O que que a gente Está cultivando As coisas de Deus As coisas do alto E está devolvendo A Ele O que é Dele Fé Esperança E caridade Vivendo essas virtudes Nós estamos devolvendo A Deus O que é Dele E em troca Gente Em troca De Deus Nós recebemos Muito amor Muito amor mesmo E muita proteção Também Como vimos Na primeira leitura Então Esta moeda Que apresentaram A Jesus Tem a inscrição De César O cristão Batizado Hoje nós temos A apresentação De onze Nove Dez Onze Crianças Que vão Receber no próximo Sábado O sacramento Do batismo O cristão Batizado Gente E nós somos Batizado Porque nós somos De Deus Carrega A marca De Deus A marca De Deus Quando eles Marcam o gado Lá na paleta O dono do gado Para botar A letra inicial Dele Para ele saber Que é dele Nossa marca No coração Na nossa vida É a marca De cristão A marca Do batismo A marca De Deus Que reconhece A Jesus Cristo Como seu único Senhor E salvador Esta é a marca Plantada em nós Em nós No santo batismo No sacramento Do batismo Você recebeu A marca A marca De cristão A marca De Deus E a partir Daí Nós reconheçamos A Jesus Cristo Como nosso Único Senhor E nosso Único Salvador Diz o Papa Francisco Nos lembra A melhor notícia De todos os tempos É aquela Que Cristo Trouxe A salvação E a salvação Anunciada por Jesus Cristo Tem alcance Universal É para todos Para todos Os povos Então gente boa Nada deve Ocupar O lugar de Deus Fala para quem Está ao teu lado Com muita alegria Nada deve Ocupar O lugar de Deus Fala Olha para o outro lado E fala também Nada deve Ocupar O lugar de Deus Está bom Nada Nada mesmo Porque as vezes Gente Vou lembrar vocês E eu também As vezes a gente Substitui Deus Por outros Deuses A fama O poder Até o dinheiro É preciso Dinheiro E sempre Mas cuidado Para ele não se tornar Um Deus Um César Na vida da gente Faz tudo Para devolver Para ele Vira ídolo Não é bom O poder Mal empregado O êxito A ascensão social O clube De futebol A fama Tem gente Que não troca novela Por nada É viciado A internet É boa Temos que usar Ela também Pode ser usada Para missão Para educação Para comunicação Uma mala empregada Estraga a cabeça Das pessoas Traz doenças Muitas Até depressão E assim por diante Então quase sempre Essa troca Essa troca Trouxe Para as pessoas O que? Escravidão Frustração Solidão Orfandade E muitas depressão Quando a gente troca Faz essa troca Endeusa tudo E não mais Coloca Deus em primeiro lugar E a sua vontade Na nossa vida Fomos gente Nós todos Todos nós Nós fomos escolhidos Gente Para uma vida feliz Claro que sim Nós somos a imagem E a semelhança Do Criador Tu pensa que Deus Nos criou Para ser infeliz? O que está deixando As pessoas infelizes É outra coisa De Deus Só vem a graça O bem A bênção A fé A esperança A caridade E está aí A nossa missão De cumprir Tudo isso Então nós Fomos escolhidos Para uma vida feliz Por isso Deus fala Pelo profeta Isaías Eu te singi Quando ainda Não me conhecias Para que Se saiba Que fora de mim Não há outro Eu sou o Senhor E mais ninguém Então gente boa Que possamos Com esses ensinamentos Fortalecer Nosso compromisso Missionário E seguir Trilhando Os caminhos De Deus Comunidade Seguir Trilhando Os caminhos De Deus Um pai Missionário Uma mãe Missionária Os padrinhos Tem que ser Missionários Creio eu Um padrinho Missionário Tem que escolher Um padrinho Missionário Uma madrinha Missionária Uma comunidade Missionária Eu até vou pedir Uma salva de palmas Para vocês Para o Papa Francisco Os bispos Padres Os leigos E leigas Todos os missionários E você Missionário Missionária Vamos dar uma salva de palmas Para os missionários Tá Bonito Senhor Aplausos Obrigada.